Como que numa sala tão diferente, com 30, 40, 50 alunos, eu vou conseguir endereçar as dificuldades de cada um? É muito difícil, se não impossível. Então, para isso que existe a plataforma adaptativa. Com a tecnologia, a gente é capaz de cuidar e endereçar as dificuldades de cada aluno no dia a dia. A plataforma usa a mesma metodologia do Enem, para poder identificar o nível de dificuldade de cada questão e também o nível de conhecimento do aluno em cada assunto. A partir dessa identificação, a plataforma vai selecionar uma série de exercícios específicos para aquele aluno e o aluno vai resolver essas questões. Uma vez que eu e um amigo meu fomos estudar a parte de Química, a gente achou que iam vir as mesmas questões, só que na hora meio que a gente teve um baque, porque dele veio diferente da minha. Então, eu tive que estudar a minha parte e ele teve que estudar a parte dele para a gente poder concluir. Então, ela me ajudou muito no boletim, como também me ajudou muito no conteúdo. A plataforma, eu acho que é um meio que possibilita ao aluno um conhecimento sobre as disciplinas que a gente vê em sala de aula no dia a dia. Tem várias atividades, exercícios, vídeo-aula. A plataforma funciona no formato de games. A partir do resultado, o aluno pode avançar ou pode continuar no mesmo nível ou até abaixar de nível. Ou seja, a plataforma continua sugerindo exercícios baseado exatamente no grau de conhecimento que o aluno tem naquele instante. Ela é boa para ajudar, que você pode ganhar pontos para as provas e tem muitos exercícios que dá para você treinar. O nível vai aumentando conforme os modos vão crescendo, entendeu? E vem perguntas mais elaboradas, vem perguntas mais difíceis. E se a partir de um momento ela entender que o aluno ainda não tem o conhecimento suficiente daquele assunto, ela propõe uma série de vídeo-aulas, todas gravadas pelos professores da Eleva Educação. O celular a gente pode levar assim para qualquer lugar. Nas vídeo-aulas a gente já pode assistir de repente em uma viagem ou então no carro, vindo para a prova. É uma motivação a mais que você também pode fazer pelo telefone, dependendo de onde você está. E também você consegue ganhar ponto com isso, então já ajuda também a pessoa a estudar. Quando você assiste o vídeo-aula é como se você tivesse um professor ali na sua frente, te explicando o que a apostila está querendo dizer. Qual é a matéria, os objetivos e isso me ajuda demais. Para o professor e para a escola, a plataforma traz muitos benefícios. Porque através dos relatórios, o professor pode acompanhar o desenvolvimento, não só de cada aluno, mas também da turma como um todo. Usar a plataforma me deu um ritmo que fez com que o meu estudo fosse contínuo ao decorrer do ano.